E aí galera, beleza? Falou oi, Claudomiro. E você, Claudomiro? Meu pai, gente. Meu pai, meu grande pai. Trouxe ele aqui pra vocês pra gente levar um papo, lembrar de algumas coisas que a gente fazia na infância e tudo mais. Quais são os rituais e as rotinas e tal que a gente tinha quando eu era pequeno. E aí comecei a lembrar de um monte de coisa. Primeiro deixa eu apresentar meu pai. Esse é Claudomiro, relogioeiro. Um cara que eu vejo muito do temperamento dele, reflexo do trabalho dele. Que é, meu, sempre que eu penso em alguma coisa de relógio, de relogioeiro, eu lembro dele com aquele negocinho no olho, né pai? Como é que era o nome dele? Lupa. Com a lupa no olho, mexendo nas pecinhas pequenas. Tem que ter uma paciência aquilo. Despeça dos cafés, gente. Ah, é verdade, é verdade. E o homem do café, né? O que você não resolveu na vida tomando um café, pai? Tudo, né? Tudo. Tudo. Apertou, vou tomar um café. Ele parava de tomar um café. Outra coisa que eu lembro muito do meu pai, e sempre, sempre comento isso, pai, que é o lance do café, que de verdade ele trabalhou muitos anos em shopping. Aí tudo que ele ia conversar, parar, uma pausinha, é um cafezinho. E outra coisa que você pergunta pra ele, toda vez ele responde a mesma coisa. E aí, pai, tá tudo bem? Sempre. Sempre. Mano, desde que eu me conheço por gente, pequenininho, eu lembro desse homem respondendo essa mesma pergunta, da mesma forma. Sempre bem. E aí, tá sempre bem mesmo, pai? Sempre bem. Tem umas tropecinhas aí, mas normal. Pai, eu tava fazendo um vídeo contando que eu e as meninas, a gente tá criando uma... Certos rituais, né? Que é assim, a gente vai na padaria... Repete. É, repete, né? É isso que eu tava falando com ele aqui antes de começar o vídeo. Porque o que você fazia com a gente quando a gente era pequeno? Pô, saia de manhã, o que é que ela leva? Aquela quatro. Vão tudo pra padaria. E era uma briga, porque eles queriam isso, queriam aquilo, e é difícil, né? É. Mas não tem dinheiro hoje, então é o seguinte, hoje não tem nada. Vim, voltava tudo bicudo, com o meu pão de beijo e embora pra cá. E aí, outras rotinas, como passear, sair, mandar de manhã pra vila... A gente morou na Vila Madalena. É, gostoso, né? Rodando todas aquelas árvores, aquelas casas lindas que tem lá. De manhã, sempre, de sábado, isso era a rotina. Porque enquanto a dona Mara ficava em casa, dando uma geral, descansando um pouco, eu ia passear com meus filhos. Gente, não é incrível? Você que veio do outro vídeo... Pan-americano... Olha como a gente repete padrão, cara. Olha como a gente repete padrão, sem querer. E eu tava, assim, super achando que eu era o cara mais... Era a coisa mais natural do mundo. E não, eu tirei isso do nada. Vou pra padaria com os meus filhos e vou passear pelo bairro com as minhas filhas e vou dar um passeio com elas de sábado pra mãe descansar. Olha o que ele acabou de contar, gente. E domingo, não esqueça, tinha padaria lá no Periperi, que nós viemos todo domingo comprar croissant. Ah, é verdade. E fazia um café da manhã de domingo que era... Tinha uma padaria lá que fazia uns croissant. Nossa, eu me lembro do gosto do croissant. Outras coisas que eu lembro da minha infância, seu pai, que eu lembrei aí esses dias, que eu achei muito engraçado. Não sei se você lembra quando eu comecei a andar, tentar andar de bicicleta. Ah, foi quando eu comecei a te ensinar. No primeiro dia já foi lindo. Direto num pilar. O rei ele, ele já saiu direto num pilar. Meu pai tem esse jeito doce de te ensinar as coisas. Vamo que vamo, só be aí que você vai andar. Vai, vai. Foi. Eu fui. É, primeira vez, meu, uma BMX. Ele tinha sete anos, bicicleta era a área, quase vinte. Tinha aquele pneu azul, balão, né? Esse tamanho. Grossão, meu. Agora que eu me lembrei de uma outra coisa também. Foi o seu jeitinho doce de me ensinar a nadar. Você lembra lá em Leabella? Pula que é raso. Ele pegava a gente, pai, não sei nadar, quero aprender a nadar. Como é que faz? Ele pegava numa perna, num braço, você lembra disso? Dava uma girada e jogava. Sem onda, né? Não tinha onda. Não, é uma lagoa. É uma lagoa. É uma lagoa. Mas aí ele pegava e jogava a gente. Falava, volta! Agora volta. Você lembra disso? É, facinha. Tudo raso ainda. Ela afundou, querendo amassar. É verdade. Ah, sim! Eu tava lembrando no outro vídeo que eu fiz lá no meu canal. Você lembra quando a gente ia pra Atibaia, na casa? Sim, lógico. Da Zezé? Passear no parque. Tinha aquela lagoa grande lá no centro de Atibaia, quase. Vixe! A gente morava ali perto e andando. Tudo ali, mano. É, os quatro, né? Pedalinho, tinha lá no barco, aqueles barquinhos pra pedalar. A gente tinha lá em Atibaia, já é um tempo, hein? É, faz muitos anos isso. Eu nem sei como é que tá esse lago, né? Se tem alguém aí de Atibaia, escreve aqui no vídeo se ainda existe essa lagoa ali que o pessoal fica correndo em volta. Existe? Existe. Será que tá bem cuidado ainda? Porque era tão bonitinho aqui. Não deve, porque Atibaia é bom. Sempre foi assim. É turístico, então... Eu lembro muito, gente. E pra mim era muito importante, assim, que a gente... Minha avó chamava de Batecutia, que ela falava... Ah, vamos bater com o tia. E a gente saía de manhã cedinho, seis horas, aquela coisa... Sempre acordou cedo, né? É, sempre cedo. E a gente acordava também, ia todo mundo caminhar, cara. Aquilo era muito importante. Todo mundo não, mãe não gostava de andar não. Ah, é verdade. Minha mãe ficava em casa. Andar era o corte dela. Vamos, vamos andar. É verdade. Nossa vida foi Ilha Bela, né? É. Tava um grande, mudou tudo pra lá. Até a dona Zé, que era a sogra. Ah, é verdade. E nós fomos curtir a vida adolescente, foi lá. Ah, é verdade. Era triste. Eu levava na ilha pra buscar eles todo dia, onze e meia-noite. E foi esticando esse tempo, porque ele começou a ficar grande, onze, quinze anos. Pai, deixa eu ficar até meia-noite. Pai, deixa eu ficar até uma hora. Chegou uma hora que era cinco horas da manhã eu tinha que ir buscar meus filhos. Verdade. Ele ia, cara. Ele ia. Eu ia buscar eles lá na Ilha Bela. Quanto quilômetros? Dava pra eles ir a pé, mas eu tinha que ir buscar. Levantava e ia buscar. Somos em quatro, né? E uma coisa que eu acho que é muito legal, que o meu pai e minha mãe me ensinaram muito, é que irmão é um negócio que tá sempre junto, sabe? Tem que ter união. Exato. Tem que estar sempre unido. A gente chegou a uma época, uma fase da adolescência que saíram os quatro juntos. Saíram os quatro. Isso é uma coisa rara, cara. Todo mundo perguntava, onde estão os morais? Ah, saiu tudo, foi tudo forró. Aí tá o lugar, aí achava todo mundo lá. Exato. Não sabia do outro. Se eu queria achar um, ligava para o outro, eu sabia onde tava todo mundo. Exatamente. E eles foram sempre muito unidos. E a gente foi muito unido e sempre por, meu, por orientação deles, assim. Então, eu acho que todas essas passagens, esses rituais que a gente falou, todas essas vivências só estreitaram os nossos laços, sabe? E a gente acabou sendo, e somos até hoje, quatro irmãos muito unidos. A gente nunca teve essa coisa de brigar, né, pai? Se brigou, resolveu na hora, no dia, aqueles pau de roupa, minha roupa, meu tênis. É, isso daí, mas essa aí, acabava e não durava nada. Nunca teve essa coisa de irmão ficar sem se falar, nunca teve. A gente estava sempre junto e isso meu pai e minha mãe ensinaram muito bem. Eu espero poder passar para as minhas filhas esse ensinamento. É fácil. Espero mesmo. Pai, pai, o pai é um prazer. Obrigado por ter vindo aqui no canal da Tricai. Aliás, muito obrigado, Tricai, por proporcionar essa emoção aqui de lembranças e coisas que a gente pode sentar, conversar, tomar um cafezinho. Como sempre. Como sempre, cafezinho. E se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar esse like maneiro aí. E conta aqui embaixo quais são os rituais que você, junto com seu pai, faziam. Casa de relogioeiro. Casa de relogioeiro. Sempre tem relógio, é verdade. Isso faz muito parte da minha lembrança, pai. Nossa, tinha um relógio aqui em casa que ele colocou que quando dava meia-noite ele tocava doze vezes esse barulho. Isso também toca. Não é em meia-noite, é só meia-hora. Daqui a pouco eu não sei. Quarto de hora e vai embora. Esse é meu pai, galera. Espero que vocês tenham curtido. Muito, muito, muito obrigado, Tricai. Se você não viu o começo desse vídeo aqui, que sou eu com as meninas na padaria, vai lá no meu canal e assiste o começo do vídeo pra você compreender direitinho esse que a gente acabou de gravar aqui pra vocês. Dá um tchau aí, Claudomira. Até a próxima. Tchau, até a próxima, gente. Valeu. Tchau, tchau.